Gerar imagens realistas e de alta qualidade é um processo crítico e complicado? Veremos agora como isso pode ser muito simples de ser feito utilizando o Solidworks Visualize, um novo produto Solidworks capaz de gerar imagens de alta qualidade de uma maneira muito dinâmica e intuitiva. Basicamente nós precisamos de um modelo para iniciar um novo projeto, deixando claro que esse modelo pode ser tanto um modelo do Solidworks, com interações bem interessantes com o Solidworks, mas também um modelo modelado em outros softwares. Então o Visualize trabalha com diversas extensões de modelos para que a gente possa fazer um projeto de renderização. Nós vamos ter ferramentas de manipulação desse modelo, de seleção para agrupar partes desse modelo, manipulação desse modelo em si. E uma vez que eu tenho esse meu modelo, eu posso começar então a inserir ambientes. Percebam como é simples, eu estou inserindo ambientes, basta que eu clique no ambiente e arraste para a área de trabalho e automaticamente o meu modelo é projetado nesse ambiente. Uma vez que eu tenho ambiente, eu começo a fazer algumas definições desse modelo, de como esse modelo se relaciona com o ambiente, sendo uma visão de perspectiva, um posicionamento em relação ao ambiente. E vou começar agora a aplicar alguns materiais. O Solidworks Visualize possui inúmeros materiais com uma classificação bem inteligente, o que me permite selecionar uma classificação e pegar o material e arrastar diretamente e soltar sobre o modelo. Isso é importante, por exemplo, agora estou testando cores, para não apenas ser simples de fazer, mas como também poder validar o meu produto, poder verificar variações do meu produto. Os materiais que eu estou adicionando, eu posso tanto mantê-los em formato original, como também a possibilidade de manipular uma densidade de textura, espessura de peça, uma cor de material e assim por diante. Ou seja, não apenas aplico o material da biblioteca, como eu posso manipular esse material para que ele fique mais condizente com o meu objetivo de renderização. Percebam como é simples, eu estou aplicando o material, definindo a sequência da maneira que eu julgo melhor da aplicação desse material. Para falar em sequência, eu quero deixar claro, justamente por ser simples de aplicar materiais, eu posso ir aplicando esses materiais à medida que o meu projeto de renderização evolui. Não necessariamente tenho que aplicar, ah, eu tenho um vidro nessa peça, eu tenho que aplicar todos os elementos de vidro para que fique mais fácil. O Visualize é muito simples de trabalhar, porque nós conseguimos ocultar peças, enxergar por dentro das peças, ou seja, manipular o modelo para que seja o mais simples possível a aplicação de texturas, materiais e elementos de renderização. Vou continuar agora procurando aqui materiais, por exemplo, aplicar uma questão de borracha na porta, um degradê e assim por diante. Percebam como é muito simples e eu vou vendo em tempo real o resultado dessa renderização. Ou seja, já tenho uma ideia se esse material ficou interessante ou não, se eu preciso trocar e assim por diante. E é muito leve, muito dinâmico de trabalhar, muito intuitivo de trabalhar. E nós conseguimos visualizar tanto o modo apenas de visualização, o modo intermediário e o modo preciso, que embora ainda seja o modo de visualização, já começa a aplicar elementos da renderização, como projeção da sombra, de iluminação do sol e assim por diante. Aqui eu tenho um modelo já mais desenvolvido, com mais elementos adicionados, e eu posso trabalhar com câmeras no Visualize. Essas câmeras me permitem posicionar o modelo, ajustar uma perspectiva em relação ao ambiente, ou seja, ajustar a melhor forma que esse modelo vai ser renderizado. Uma vez que eu tenho as minhas câmeras definidas, ambientes, materiais, basta que eu configure a minha renderização e o SolidWorks Visualize vai renderizar esse projeto em uma imagem de alta qualidade, uma imagem de muita resolução a partir de itens pré-configurados. Agora, iniciando uma renderização, e como nós podemos ver, com poucos cliques, de uma maneira muito simples, nós temos imagens de alta qualidade, de alta resolução, utilizando o SolidWorks Visualize. O SolidWorks Visualize. Legenda Adriana Zanotto